Fala pessoal, beleza? Mais uma gameplay aqui pra vocês no Caseno, trazendo aqui pra vocês novamente o Ghost Recon Brick Point E vamos dar continuidade ao jogo Hoje, diferente aqui, nós terminamos a última missão Flycatcher, né? Pegamos ele Aí tem essas missão aqui da Paula Madeira, o Carl e a Cristina Que é da parte da direita aqui, a parte esquerda aqui não tá aparecendo nada Talvez eu acho que eu tenho que avançar um pouquinho, né? Então o que que eu vou fazer? Tem a parte 2 aqui, né? E a parte 3 que eu acabei avançando sem querer, é pegando o grifo lá, né? Mas vamos voltar pra parte 1 aqui O que que eu ia fazer? Eu ia fazer agora a missão de facção Vamos fazer essa daqui Vamos ver que... Ó, vamos marcar Substituir não, né, velho? Mas tá bom Vamos substituir não Aí, vamos ver pra onde que ela tá Lá embaixo, galera Tem algum bivark, alguma coisa? Aqui? Fazendo uma viagem rápida pra cá Lembrando aí, você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixa seu like logo no início do vídeo, beleza? E ativa o sininho de notificação Pra você não perder nada Nem um vídeo aqui do canal, beleza? Estamos tendo os vídeos toda segunda, quarta e sexta Beleza, chegamos aqui Aí Estamos aqui com o B pronto Deixa eu ver, é bem lá pra baixo Deixa eu fazer o... Será que dá pra sair o... Carrinho aqui Deixa eu fazer aqui pra... Nossa, pegar, ó O veículo aqui, né? Deixa eu ver... Ele mesmo, já tá selecionado? Vamos levantar pro campamento Partir agora mesmo Aí, cadê o veículo? Será que tá pra cá? Esse Isso, aquele ali mesmo Essa é a missão de facção Quebrando as regras Chegamos aqui Vamos... Vamos pra lá, então Eu vou ir pra lá, galera Chegando lá Eu corto aqui, beleza? Até já Pronto, galera Estamos chegando Aqui próximo Toma 190 metros Não tá uma área que mostrando inimigo nem nada Eu vou... Entrar aqui Ali, ó, o cara Ah, para, para, para Aí Oxi Relaxa Eu sou o paciente Um médico Ah, tá A gente pode se cagar Só esse cara aqui Já me assusta o bastante Seja racional Parece uma maneira bonita De dizer, desista Você não vai ajudar ninguém Se estiver cheio de barras Eu vou sofrer o tempo Amigo Por que ele tá pegando? O Caio quer atravessar o bloqueio E parece que quer um velório Com uma tampa do caixão fechada Minha esposa lá Ela precisa dessa possibilidade E não é a única Eles vão correr sem ela Eu posso melhorar um pouco Os seus sentidos Prontos para voltar para casa? Veio Aqui, ó Use o veículo para levado Você deve entrar na torre de tiro Atirador Então, vambora Acompanhe-os pela estrada Porra Ele podia ter pegado ali As coisinhas aqui Antes de vir, né? Vem seguindo, tio Vem seguindo Vem seguindo, tio Vem seguindo Estou treinado Estou treinado para lidar com essas coisas Se é isso que quer dizer Tá Mas o que faz aqui Na nossa ira? O plano original foi por água abaixo Agora eu tô tentando resolver Isso não responde muita coisa Mas o que acha melhor Por mim tá de novo Aí Ainda tá cedo Pra começar a me xingar Um bloqueio aqui antes Nunca passamos daqui Vai, todo mundo abaixa a cabeça Morreu Morreu, morreu, morreu O cara tava gritando Você vê o nosso personagem Vai O cara que eu percebo Por que você passou Com essa coisa? A sentina não tá de brincadeira Tá pior do que eu imaginava O cara que eu percebo Vem embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai sim. Avistado, por onde? Já era. Morreu também. Morreu também. Oi? Acompanho, objetivo concluído. Ele está em Summer ou alguma coisa. Oxe. Oxe. Ju, vocês ainda vão me mandar mais cedo pra cá. E quem é essa bela fonte de problemas? Se chama a nota. Nos ajudou a ir pra casa. O que você e papai fariam sem essa insuficiência? O que você e papai fariam sem essa insuficiência? O que você e papai fariam? Pra que? Pra decidir se esse lugar vale a vida que você gostou. Beleza Concluímos essa Missão aqui da facção Foi rapidinho, né? Valeu Vamos fazer a outra missão Tem uma outra missão aqui de Vamos ver Não mostrou o que é, né? Mas tudo bem Peça de metal, cadê aqui? Painel de objetivo Alongo da estrada da vitória Colonos Vamos fazer mais uma aqui dele Ah, tem que falar lá com ele Agora Então vamos lá pra Pro mapa Fazer essa viagem rápida aqui Rapidinho Mas já volta Aí chegamos Cadê o O Med? Tá lá embaixo Tudo bem? Pensei que teríamos mais tempo O que aconteceu? O que aconteceu? A Capitão de Fólia não tomou produtências Antes do que imaginei Antes que estivéssemos prontos Este é Hector Evans Ele tem uma propriedade perto daqui Estava desmaiado na floresta Cerca de uma linha de Aron Ele teria morrido se não tivéssemos chegando antes A propriedade onde Hector viu o Evans A gente vai sentar pra comer Daí alguns estamos Hum, que cheiro do cookie Então, ele... Vai ver Vai usar o nosso McLem Vale Boa noite. Vocês se perderam por aqui? Ah, estamos onde deveríamos estar. O que é essa cólera? O que é essa cólera? Acertem ele! Cuidem dos outros. O que é essa cólera? 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 Já está preso ali. O que é essa cólera? 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 Será que você tem que fazer? É uma informação aqui enquanto carrega o tiro sincronizado lá, vamos pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, agora era igual. Vamos investigar aqui rapidinho. Beleza, agora eu tenho que levar ela pra lá, né? Vou pegar esse caminhãozinho aqui, ó. Tem um crédito aqui, né? Pra cá. Não vai fazer. Ai, meu Deus. Mataram. Meus garotão. Se quisessem ter matado, teriam feito isso ali. Sabe pra onde eles foram? Não. Eu não sei. Por que não me levaram? Eles olharam o documento e nos separaram. Nunca tinha sentido. Vamos te levar pra um lugar seguro. Não. Não. Não, eu não posso. Eu não posso ir sem ele. Laila. Você não pode me fazer nada, né? Sabe que se mataria ou se soubesse que fosse notar esse negócio. Tipo, e eu posso ir aqui mesmo. Porque acabar com ele. É. Nós dois, gente. Ah, acabei de lutar. Enquanto escolhiam a gente, um dos soldados apontou pra mim e disse, tipo de luta. Provavelmente não é nada, mas eu tenho a partir de tipo de luta. Mas não pode ser por isso que não me levaram. Não faz nenhum sentido. Acho que não dá pra descartar nenhum negócio disso aqui. E eu não tenho uma teoria melhor. Não tá certo estar aqui com você enquanto só Deus sabe onde estão meus meninos. É. Minha família tá nos Estados Unidos. A vida é difícil. Pela esquerda ou pela direita? Pela direita. Daí a volta é mais fácil. Eu não vou fazer uma viagem rápida. Porque... Eu não sei se pode, né? Se ela vai acompanhar na viagem rápida. Então eu vou por aqui mesmo. Fala galera. Estamos chegando aqui novamente na base com a sobrevivente. Vamos aqui, ó. Acho que vai estar o menino dela aqui, né? O carro sofreu um pouquinho na vinda, mas tudo bem. Cheguemos. Ela está em frente a... Ela está em frente a... Ah! Não precisa entrar com ela. Não precisa entrar com ela. Então... Vamos... O que vai estar o menino dela? Levou. Ele foi o menino. Não se ganha nem a história do perigo. Nós vamos testar o menino. O que nós escolhemos, né? O que nós escolhemos, né? O que nós escolhemos a essa missão? O que nós escolhemos? O que vai? O que nós escolhemos? O que nós escolhemos? Não está, né? Aí, cumpri, tá, resgatei ela, mas deve ter agora a segunda parte que é armadilha mortal, deve ser resgatar os meninos lá, né, os outros. Não está, né? Não está, né? Você já passou por muita coisa, né? Tá legal, vai descansar, tá isso? Acho que libera a nossa droga. Vou passar por lá, vou trazer o ex-missão. Tá. Então vamos lá. Fica no hospital agora. Cadê? Ué. Fica... Lagoa... Represa... Ilha Alcanais, Ilhas, SkinCout... Ilhotas, ué. Setor 1, Setor 3, ué, 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 ué. Liberti... Aqui, velho. Tem algum bivark? Alguma coisa que na... Tenho... Aqui. O... O... 急... crisp Atenção Medusa. Opa, então quer dizer que agora liberou, deixa eu confirmar aqui com vocês rapidinho, liberou um evento novo. Atenção do ponto 3, alvo final, cadê o Medusa, liberou outro, pode ser qualquer um aqui, basilisco, mantícora, oráculo, a esfinge, o kraken, a medusa, o ciclope e a arpia. Beleza, depois ela faz isso, vamos continuar a nossa missão aqui. Eu vou chegar lá galera, e já volto com você, tá, pro vídeo ficar mais dinâmico. Fala galera, estamos chegando aqui, acho que aqui também tem uma missão lá da Paula, né. Opa, chegamos aqui, aí já estou vendo que aqui na frente vai ter... Vamos tombar ele. Vamos lançar um drone aqui pra ver se a gente consegue pegar algumas coisas, né. Acho que tá o de aroa. Bom, aqui em cima, pior que tem... Também deve ter o Sniper, pior que tem mesmo. Torreta... Opa. Tô. Tem. 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 Opa, energia, já dá para sabotar, pelo que eu estou vendo aqui não está tão protegido aqui Deve ser lá dentro isso daí Vamos lá O que eu vou fazer? Eu vou dar a volta, por aqui vou sabotar Eu vou desabilitar Tem uns snipers ali né Ah não Beleza, é limitando esse drone Pode dar ruim? Pode Porque aí eles vão vir direto para energia e tal Mas vamos sabotar aqui e vamos ver o que acontece primeiro Sabotar Aí ó, estado de alerta E aí 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 Mesma coisa essa arma Uma armadilha mortal Será que vai dar ruim? Aqui E vídeozinho Vai ser alguma coisa Obrigado 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 O amarelo ali é a nossa missão. 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 Amarelo ali é a nossa missão. O 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 amarelo ali é a nossa missão. 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 Acesse o site www.mesmerism.info 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 Beleza Subi de nível, nível 26 Terminamos mais essa missãozinha, terminamos Vai nós aí Um ponto de habilidade, beleza Deixa eu ver aqui Deixa eu aparecer alguma missão a mais, tem mais uma Seria Uma armadilha motosa Capítulo consciência O vírus está se espalhando E não há nada que eu só não posso fazer para evitar Beleza Aqui nós vamos ter que caçar o O Como é que fala? O médico Caçar não né? Trazer ele Para ele ajudar Né? Então Vou fazer isso Mas antes galera O vídeo vai ficando por aqui Isso vai ficar para um próximo vídeo Beleza? Deixa seu like Confere aí se você não é inscrito Caso ainda não seja Se inscreva no canal Temos vídeos saindo toda segunda, quarta e sexta E caso já sejam inscritos Assina o sininho de notificação Para você não perder nenhuma novidade Nenhum capítulo Dessa história que está aqui passando Nenhum dos próximos episódios Beleza? É isso aí galera Valeu, falou Fui!